Olá, você sabia que o e-commerce B2B já é o maior gerador de receitas em todo o mundo e que até 2020 o e-commerce B2B vai ser o dobro do tamanho do e-commerce B2C? Está mais do que na hora de sermos protagonistas dessa imensa oportunidade, compreendendo que a chave está justamente em tratar o tema com a maior simplicidade possível. Queremos desmistificar alguns pontos e entender o quão humana é uma relação comercial B2B. O meu convite no dia 25 de julho é para que juntos possamos aprender ainda mais sobre o tema. Vamos contar com a participação de empresas líderes do mercado, HP, Staples, Dental Kramer, TOTUS e a agência Digital Blinks. Falaremos do impacto online para o comércio, dentistas e para empresas de todos os tamanhos. Vamos entender como segmentos distintos de B2B conseguem traduzir sua política comercial para o e-commerce. Como fazer o digital um aliado cada vez mais poderoso para o seu negócio. Vamos discutir as boas práticas com o compromisso de que você saia deste dia podendo aplicá-las no seu negócio. A oportunidade é enorme, não é mais uma questão de se, mas sim de quando você vai aproveitar essa oportunidade. A boa notícia é mais simples do que você imagina. Conto com vocês no dia 25 para fazermos deste dia o dia do B2B básico. Obrigado.